Fundado em 1939, o cemitério Santana é o mais antigo e tradicional da capital. Com traços fortes da arte-deco, em 2020, foi tombado como patrimônio histórico do município. Com seu valor histórico reconhecido, o cemitério Nossa Senhora de Santana, onde grandes nomes da história goiana estão sepultados, sofre com o abandono e a ação dos ladrões. As marcas da destruição dos criminosos estão por todos os lados. Túmulos quebrados, placas furtadas, nem mesmo o túmulo do primeiro prefeito de Goiânia, venerando de Freitas Borges, foi respeitado. Todas as placas de bronze que tinham aqui foram furtadas. Em algumas capelas, a família teve que colocar até uma grade para tentar evitar a ação dos ladrões. O que mais os criminosos procuram em um cemitério são as placas e também as estátuas de bronze. Estátuas essas que são bastante pesadas, mas que não impede a ação dos ladrões. Como nesse caso aqui, ontem à noite, os bandidos invadiram o cemitério e tentaram levar uma estátua, que estava justamente chumbada aqui. Olha o estrago que eles fizeram. Mas só que a estátua, ela é maciça e muito pesada. Como eles não conseguiram levar, eles acabaram abandonando a estátua sim, no chão. Edmar enterrou o pai há oito dias. Além da dor de perder alguém que ama, ele também teve que lidar com a frustração de chegar no túmulo da família e ver que as placas de identificação foram furtadas. Meu pai tinha um zelo muito grande por esse jazigo, né? E a gente quer seguir, mas diante dessa situação, da falta de segurança, a gente está até repensando em ver o que a gente vai fazer na identificação desses nossos parentes. Célio mostra o túmulo da família que já foi furtado várias vezes. Só na última ação dos ladrões, foram levadas sete placas de bronze. O aposentado reclama do abandono das autoridades com o local. A gente procura ninguém dar um alívio para a gente aqui. E não é só com o nosso túmulo, com vários. No cemitério, o portão está trancado só com um pedaço de arame. À noite e aos finais de semana, não fica ninguém aqui para vigiar. A administração do cemitério Santana é de responsabilidade da Prefeitura da capital. Quem tem que tomar conta da segurança do local é a Guarda Civil Metropolitana. No momento que a nossa equipe estava fazendo essa matéria, registramos uma viatura da GCM no cemitério. Conversamos com guardas que nos disseram que estavam fazendo um relatório dos furtos no local. A nossa equipe também conversou com o porta-voz da GCM, que disse que por causa da pandemia, a guarda está de fato com o serviço mais voltado para as ruas. Como nós estamos neste momento um pouco sobrecarregados em relação à Covid-19, nós fazemos o quê? Nós pegamos parte do nosso efetivo e fazemos a distribuição em outras áreas. Mas a bandidagem, você sabe como é. Ela aproveita esses momentos e faz esse tipo de situação. A GCM pede a ajuda da população para coibir os furtos nos cemitérios da capital. Quando o cidadão vê qualquer tipo de situação dessa, entra em contato conosco através do número 153. Nós estaremos ali enviando uma viatura para que seja verificada a situação. E caso seja confirmado e constituído um flagrante, a pessoa será conduzida à delegacia de flagrantes. Já quem tem um familiar enterrado no cemitério Santana, espera que as autoridades tomem uma providência na segurança do local. A hora que eu cheguei aqui, que eu vi que tinha roubado tudo, eu fiquei horrorizado. É um museu a céu aberto isso aqui, tem obras de arte aqui dentro, pioneiros são enterrados aqui. A gente espera que pelo menos tenha um pouco de cuidado com a segurança do local. A gente espera que pelo menos tenha um pouco de cuidado com a segurança do local.